Pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo, eu gosto muito de filmar a paisagem, como vocês sabem, eu estou aqui na cidade de Pompeia, essa estrada é conhecida como Guaritá, a estrada que vai para a fazenda Guaritá, na verdade eu estou voltando da Guaritá no sentido Pompeia cidade, eu estou filmando aqui para você que gosta da natureza, para você conhecer mais um pouquinho aí então, você que gosta da natureza, pessoal, já estou chegando a mil inscritos, já estou chegando a mil inscritos, eu quero agradecer a cada um de vocês, você que está comigo desde o início do canal, desde o início dos primeiros vídeos, você que está chegando agora, meu muito obrigado, sejam todos bem-vindos, bem-vindos ao canal, eu estou também atendendo alguns pedidos na medida do possível, vai ter novidade em breve, novidade no canal em breve, já fazia um tempinho que eu não postava vídeo, mas em breve vai ter muita novidade, vou estar filmando várias cidades, vou estar também atendendo pedidos, tem vários pedidos para eu atender, vários pedidos para eu atender e eu quero atender o seu pedido também, olha como é lindo aqui, a tranquilidade, isso é o interior, para você que já morou no interior, você está revendo agora, essa paisagem maravilhosa, essa tranquilidade aqui do interior de São Paulo, então, você possa aí, indicar para os seus parentes, para os seus amigos, indique o canal Carlos Amoritur, para o seu parente, para o seu amigo, mil inscritos em breve, pessoal, só falta 24 inscritos, 24 inscritos para mil, atingir um K, mil inscritos, meu muito obrigado mais uma vez, a cada um de vocês, ajude o canal a crescer, estarei fazendo o meu possível aí, para atender o seu pedido, muitas cidades para você conhecer, ou para você rever, aqui no canal Carlos Amoritur, muitas cidades para você, de onde você é? Você gostaria de rever em algum lugar? Deixe nos comentários, tem muitos pedidos, como eu já falei, você do Japão, você dos Estados Unidos, de Portugal, da África, eu tenho muitos da Indonésia, muitos inscritos, meu muito obrigado, bem-vindo para o meu canal, bem-vindo para o meu canal, bem-vindo para o meu canal, agora estamos chegando aqui na cidade, já vai pegar aqui um pouco de asfalto, do lado direito, para quem conhece, está a Fundação Suji Nishimura, o colégio Suji Nishimura, Senai, do lado direito, pessoal, Então, para você que não conhecia e ficar conhecendo, Nós já estamos aqui no asfalto, já estamos aqui na cidade de Pompeia, Começou a aparecer mais coleta, mais entrega, porque eu faço coleta e entrega também, eu vou estar filmando, então, mais cidades para vocês, então, você deixa aí no comentário, em breve eu vou estar atendendo alguns pedidos, né, eu tenho para filmar ali Presidente Prudente, Nova Guataporanga, várias cidades para filmar, aí Flórida Paulista, Aqui do lado esquerdo também, é unidade do Grupo Jato, aqui tudo é Grupo Jato, lado esquerdo e lado direito, Máquinas Agrícola Jato, está aqui na cidade de Pompeia há muitos anos, e dá emprego aqui para pessoas aqui da cidade, obviamente, né, e também da região, Tupã, Quintana, Herculândia, Oriente, Marília, as pessoas, tem muitos colaboradores aqui, que vêm aqui trabalhar, então, do lado esquerdo aqui, tem a Mizumo, as unidades, a Jato Clean, onde é feita aquelas lavadoras, é produzido aqui, fabricado, as lavadoras de alta pressão, Lava Jato, aqui desse lado esquerdo, eu vou estar passando aqui, eu vou virar aqui a esquerda, em frente do lado direito está a Brudem, em frente do lado direito, a Brudem, a Brudem do lado direito e do lado esquerdo, a Mizumo, Lava Jato, Reico Elétricos, Jato Clean, hoje é sábado, dia 16, de abril de 2022, Vou pegar aqui a direita, vou pegar a direita aqui, nós estamos no Distrito Industrial, A direita aqui, como eu falei, a direita está a Brudem, pertence ao Grupo Jato, para você que já ouviu falar, na fábrica de doces, Jazã, eu vou estar passando também ali, próximo a Jazã, no lado esquerdo, está a SP294, que você pode ter acesso a Marília, como a Tupã, Bauru, Marília, Bauru, e em sentido contrário, você vai para Tupã, você vai para Dracena, você vai para Panorama, lado direito a Brudem, está para você que não conhecia, ficar conhecendo, aqui do lado direito, agora tem a Jazã, fábrica de doces, talvez você já ouviu falar, na fábrica de doces, Jazã, está aqui do lado direito, minha esposa trabalha, aqui nessa fábrica da Jazã, já faz 20 e poucos anos, que ela trabalha aqui, aí tem a loja, da fábrica, que vende os doces da Jazã, você está vendo o pessoal, comprando, está esse veículo, esse veículo para lá, tem a lojinha, a loja da fábrica, aqui do lado, continua obviamente, tudo do lado direito, a próxima aqui, é uma metalúrgica, é em MEP, aqui é em MEP, uma metalúrgica, graças a Deus, estou chegando a 1K, graças a vocês, eu estou chegando a 1K, pessoal, só falta, hoje dia 16 de abril 2022, está faltando apenas 24, apenas 24 inscritos, eu sei que quando você ver esse vídeo, provavelmente eu já bati 1K, eu agradeço a cada um de vocês aí, que estão, dando essa força para o canal, que estão aí curtindo meus vídeos, deixando seu comentário, deixando aí o seu like, deixando também o seu pedido, algumas oficinas mecânicas, aqui do lado direito, obviamente, algumas oficinas mecânicas aqui, e aí, e aí, Eu vou estar pegando a esquerda, vou estar pegando aqui a esquerda, eu vou estar no sentido JK, vou ser fazendo um tour comigo aqui, na cidade de Pompeia, mais uma vez, meu muito obrigado. Estamos aqui no sentido JK, para você que não conhecia, ficar conhecendo o bairro JK. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Esse é o bairro JK, na cidade de Pompeia. Vocês devem ter ouvido falar bastante aqui do rodeio. Aqui existe um recinto de rodeio, que me parece que esse ano vai ter o rodeio aqui na cidade de Pompeia. Tem vários shows, vários shows já agendado aqui para a cidade de Pompeia, muitos shows mesmo. E por conta da pandemia que teve parada esses anos aí, parece que agora vai ter agora o show novamente, vai ter o rodeio, assim é que eu fiquei sabendo. Então, para você que não conhecia, vai ficar conhecendo, vai ficar matando a saudade, vai estar revendo. Vou estar passando então aqui próximo ao recinto Mário Zapparoli, recinto de rodeio. Também tem a arena, recentemente esteve aqui na arena, semana passada. Então, o ministro aí da Marcos Pontes, e eram alguns políticos aqui na semana passada. Alguns políticos estiveram aqui, estão aqui do lado direito. Aqui do lado direito está o recinto Mário Zapparoli, recinto de rodeio. A arena aqui logo à frente, do lado direito, aqui está a arena, onde foi realizado então esse evento aí. Vários eventos são feitos aqui nessa arena. Aqui é o bairro JK, na cidade de Pompeia. Academia Vida, aqui do lado direito, tem a academia. Essa é a academia Vida. O antigo clube JK, aqui do lado direito, obviamente. Me lembro quando foi inaugurado aqui o clube JK. Aqui é a pista de Cooper. Mais abaixo tem a linha ferro, logo depois tem a SPI 294. Vocês podem observar aqui está o clube JK. Mais um pouco para vocês aí do clube JK. Quando fui inaugurado aqui, eu era garoto, frequentei bastante aqui. Então vocês conhecerem aí um pouquinho do bairro JK, na cidade de Pompeia. Então vocês conhecerem aí. E aí? 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 Do lado esquerdo aqui tem a Zusa, alimentos, amendoim. Já estamos aqui no bairro Primavera Estamos aqui no bairro Primavera Saímos do JK e estamos no Primavera Pessoal, muito obrigado por você Que está deixando seu like, seu comentário Você que está dando uma força para o canal Deixe seu comentário Você que quer rever alguma cidade Do interior de São Paulo Na medida do possível, estarei atendendo o seu pedido Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Estou aqui no bairro Primavera Jardim Primavera Na cidade de Pompeia Aqui no interior de São Paulo Jardim Primavera